A primeira Páscoa. Por volta de 1600 a.C., houve um período de grande escassez de comida. O faraó do Egito confiou a um hebreu, chamado José, filho de Jacó, a responsabilidade de administrar a produção e o estoque de alimentos. Assim, José foi nomeado governador do Egito, trazendo todos os seus familiares para aquelas terras. Depois que essa geração morreu, subiu ao poder um faraó que não conhecia José. Vendo numerosos hebreus em suas terras, teve medo que lhe tomassem o trono e lhes impôs pesados tributos e uma vida de servidão por cerca de 80 anos. O povo clamou a Deus por misericórdia. Ele ouviu e levantou um líder libertador, Moisés, que diante dos olhos de senhores egípcios e escravos hebreus, realizou dez sinais incríveis em nome de Deus. No décimo e último sinal, Deus instruiu Moisés a dizer a todos que preparassem uma ceia com ervas amargas, pães sem fermento e cordeiro assado. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta de cada casa, porque naquela noite o anjo da morte passaria pelo Egito. E se não encontrasse o sangue do cordeiro pintado na porta, o primogênito daquela família seria levado. Todos deveriam ficar preparados com sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para partir em liberdade rumo à terra prometida. E assim aconteceu a primeira Páscoa. Na Bíblia inteira, a gente encontra profecias sobre Jesus feitas muitos séculos antes dele nascer. A primeira Páscoa também tem uma função profética, porque foi um prenúncio da Páscoa de Jesus. De forma simbólica, lembramos que os umbrais da nossa vida estão pintados com o sangue do cordeiro de Deus. Isso nos torna livres da escravidão do pecado, que gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Basta olharmos para a Bíblia para entender que Jesus está no centro da história. O que Jesus fez por nós, nada, nem ninguém pode substituir, nem tirar o seu lugar de honra. Só pelos méritos de Jesus nós podemos desfrutar dessa vida plena e abundante, enquanto peregrinamos para a vida eterna. A Páscoa de Jesus é o memorial da vida. Pensando em tudo isso, a gente pode dizer que a diferença entre a primeira Páscoa e a Páscoa de Cristo é que a antiga ficou marcada pela morte e a de Cristo pela ressurreição e a vida. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Você crê nisso? Então, adore, ministre e interceda.